Na noite do último sábado, dia 29 de dezembro de 2012, foi realizado o primeiro baile das antigas na cidade de Mairi. Depois de muitos anos, os músicos Boni, Batista, Pé de Serra, Alex, Luciano, Kiko, entre outros integrantes da famosa Banda Extra, voltaram a se apresentar juntos. O evento foi realizado no Espaço Bocapio, organização de Reinaldo Rocha e Keo Santiago. Os ex-integrantes da Banda Extra subiram ao palco e animaram o público. Segundo Reinaldo Rocha, o objetivo desse evento foi reunir a turma da ex-Banda Extra. Bom, o objetivo desse evento foi realmente reunir a turma da ex-Banda Extra, que aqui está bem representada hoje por Bode, Batista, Pé de Serra, Alex, Kiko e outros membros que passaram também pela Banda Extra. Perdoem alguns se eu esqueci do nome, mas é realmente um grande evento. Todos aqui na festa passaram uma mensagem muito bonita, todos gostaram, elogiaram o nosso trabalho. Essa ideia surgiu a partir do momento que Keo me procurou para fazer a festa no final do ano. E aí ele queria trazer Canidé. Só que aí eu perguntei a ele, por que a gente não poderia trazer Bode, que estava com um projeto do Baile das Antigas. Eu já havia ouvido falar desse projeto que ele fez lá, uma festa em Santa Luz e gostei bastante dessa ideia e a gente trouxe para cá. Graças a Deus foi um sucesso. Todos saíram daqui satisfeitos. Foi realmente um evento que todos elogiaram. Graças a Deus, o pessoal ficou até quase 5 horas da manhã dançando, se divertindo bastante e eu não vi nenhuma reclamação a respeito da banda, a respeito da organização, a respeito da festa. Então, eu e Keo, a gente tem esse projeto de fazer acontecer essas festas, embora com número reduzido de pessoas, mas com muita qualidade. Então, é isso aí, Aguimar. Eu acho que a festa nos surpreendeu. A festa realmente, a gente tinha a expectativa e essa expectativa foi alcançada. Então, graças a Deus, agradeço a todo o público mairiense, agradeço a todos os mairienses que se fizeram presente aqui no Espaço Bocapio. Muito obrigado. Bode, ex-vocalista da banda extra, falando sobre o evento, também falando sobre sua carreira. Olha, falar do evento, da festa em si, para mim é muito gratificante, porque foi praticamente onde eu comecei a minha carreira. A carreira de cantor, comecei ainda menino e na banda extra foi onde tudo começou. E voltar a mairi, fazer um baile, depois de tanto tempo, a gente ter parado com a banda e rever grandes músicos, pessoas que tinha tempo que a gente não tocava juntos. Lógico que eu trouxe uma galera que trabalha comigo, mas a presença de alguns músicos, como Luciano, Pé Serra, Batista, Alex, Kiko, essa galera enriquece qualquer palco, hoje principalmente aqui na cidade de mairi. E o prazer de cantar para o povo de mairi é recíproco. Eu fico louco de vontade quando venho tocar nessa cidade, que para mim é a minha cidade, cidade de mairi. A gente quer levar o projeto adiante. Infelizmente, os músicos moram muito longe um do outro, mas a gente pretende, sim, continuar com esse projeto. Fazer algumas formaturas, algumas festas que convidarem a gente, festa de aniversário, alguma coisa assim. Agora, essa festa mesmo, de baile das antigas, a gente pretende montar um projeto para fazê-la de ano em ano. Aí, trazer mais alguns músicos que não participaram hoje. Os músicos que não participaram, quais foram? Vários, pela banda extra passaram grandes músicos, como Paulinho não pôde vir, Eliel, guitarrista Clóvis, índio, grande índio. A pessoa maravilhosa também que não pôde vir, Shell, baterista. Entendeu? Então, a gente ficou sem poder contar com grandes músicos aqui nesse evento. Mas no próximo, a gente vai tentar trazer pelo menos uns dois ou três, e aí se ajustando. Você cantou durante quanto tempo na banda extra? Eu cheguei na banda extra, na idade, cheguei aqui em mairi com a banda extra em 85. Eu saí em 88, voltei em 89. E aí, em 89, fiquei até 90, 91, 92, saí, voltei para Salvador, passei dos colachos, mando dos colachos. Fiquei em 93, 94, 95, 96 em Salvador. Em 97, também tornei a banda extra. Fiquei em 97, 98, 99, 2000, 2001. Em 2002, eu voltei a Salvador, porém, Salvador. E hoje estou morando em Santa Luísa. Mas eu acho que se você fizer um cálculo aí, eu devo ter ficado morado em mairi, uma média de 15 anos. Então você está com a banda Meu Acupimento. A banda Meu Acupimento é a minha banda, é o meu projeto, a Fala Bé Serra. Mas esse projeto de baile, de fazer o bailão, a gente sabe que está voltando e que a galera curte muito isso. E eu vou estar sempre pronto para fazer esse projeto também. E esse momento aí, dessa festa aqui, realizada aqui em mairi, foi um momento de muita alegria? De muita emoção, de muita alegria participar, de ver pessoas que a gente sempre via nos nossos shows aqui, nos nossos bailes. E hoje rever tantas pessoas maravilhosas. Para mim, não tenho palavras para definir. A emoção de ter subido no palco e cantado, relembrado da forma como a gente fazia. Cantava uma coisinha, cantava outra. Muito maravilhoso. Agora vamos conferir uma entrevista com José Ivo, o conhecido Pé de Serra. O Pé de Serra que fala da alegria de cantar com seus amigos. Olha, é uma alegria inenarrável, porque depois de 19 anos de estar fora, nunca eu iria achar que acontecia aquele encontro. Mas aconteceu e eu fiquei muito feliz estar, como todos viram lá, a minha emoção, revendo meus amigos, cantando com eles. Para mim é uma coisa que não tem palavras para descrever naquele momento, Aguimar. A banda extra foi criada em que ano? Bem, a banda extra foi criada em 83, quando começou o Big Som. Aí em 84, Torrinho, que hoje canta com Ivete Lima, colocou o nome banda extra. Foi quando o Gil criou a música extra, ele colocou o nome extra na banda e ficou banda extra. Então praticamente foi em 84 que esse nome surgiu. A banda já participou de algum programa de TV? Sim, na época que existia a tiarilma, que todo mundo conhecia, a gente participou, foi uma época de carnaval. Nós ficamos oito dias passando na TV durante o período de carnaval. Todo dia a banda extra estava se apresentando na TV. E isso foi importante para a gente, que a gente conseguiu expandir o nosso nome. Quais os eventos mais importantes que a banda participou? Para te falar a verdade, foram vários, como o exemplo, como agora a dona Canô acabou falecendo. Tocamos com o Caetano Veloso no evento para ele em Santo Amaro, que por sinal, a gente foi passado no Fantástico. Além disso aí, nós só fizemos 13 anos no outono com Jorge Amado, com Gilberto Gil, com Daniela Mercury, com Carlinhos Brau. Então para isso, para a gente foi muito gratificante. Essas festas foram realizadas em que ano? 87, 88, 89, até 2000 a gente tinha essa participação e para a gente era muito importante. Você ficou na banda extra quanto tempo? Eu fiquei 19 anos, 19 anos cantando e até a época que Luiz Caldas foi o nosso produtor musical do nosso primeiro disco, não tinha ainda percussão, eu só fazia cantar. Depois foi que eu comecei a tocar a percussão, mas a minha área mesmo era cantar. E com isso, na música, eu aprendi muito, porque era uma época que só tinha mais MPB. Então, por isso que hoje eu me considero um músico. O Bode falou que vai continuar com esse projeto. No próximo evento você vai participar também? Se Deus quiser, se Deus quiser. Nosso projeto em agosto, que agora vem o período de forró, aí em agosto a gente vai convidar os outros integrantes que não puderam vir, para ver se eles têm condições de vir como o Paulinho, como o Clóvis, o Isaías, que está distante. Mas o nosso sonho é trazer todo mundo de volta. O importante é que todo mundo gostou da festa, cerca de seis horas de show, e todos que participaram do evento gostaram, e isso é muito bom. Isso foi o mais importante, o respaldo de gente que tinha mais de cinco, seis anos, que nunca tinha ido num clube, e foram lá ver e saíram satisfeitos. Isso, para nós, é muito gratificante. Olha, Beto Serra, obrigado pela entrevista. Ok, um abraço, e vamos ver se a próxima a gente consegue trazer muito mais gente. Agora vamos ouvir a entrevista com o baterista Luciano, que fala da satisfação de ter participado do show. Vamos conferir. Foi uma grande satisfação, porque emoção foi o que não faltou. Eu mesmo não consegui segurar minhas lágrimas. De tanta emoção na minha vida que eu tive, realmente, para a gente retornar àquele tempo que, na verdade, é minha vida. Aquilo aí foi minha vida para mim. Então, hoje eu estou aqui em Mairi, tenho minha família, graças a Deus, em ter uma esposa maravilhosa, juntamente com minhas filhas, minhas três filhas, né, e que Deus me deu, através da banda extra. Tudo isso foi através da banda extra. Então, eu me emocionei, era emoção em cima de emoção. Então, realmente, eu fiquei muito maravilhado. E essa aí é uma das primeiras que vai ter várias, várias e várias. Atualmente, você toca em que banda? Atualmente, eu trabalho na empresa aqui do Paulo Palcos, de Capim Grosso, e eu trabalho com o Leandro Rezende, a banda Deja Vu e a banda Chibão de Couro. Aí eu faço parte da empresa e estou nessa correria. Valeu, sucesso para você. Muito obrigado, irmão. E sucesso a todos. E espero que, na próxima, que esse for o primeiro, vai ter o segundo, o terceiro e muitos. Espero que o pessoal de Mairi vá mais, vá mais. Foi bom, mas poderia ser melhor. Mas, importante que todo mundo está aí, sempre elogiando, todo mundo parabenizado demais pela festa. É o que eu peço a vocês. Um abração a todos.